A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí É, Val, vai estar tudo perdido Ô, o Gabriel, faz o passo pra vó, ele tá esperando a vida perdida Faça o passo para a Boba, é lá, primeiro É tudo, Boba, é tudo Dois, três, quatro Dois, três, quatro